Ronaldo Caiado errou e errou feio. Olha, mais do que errar feio, na verdade parece que ele tá descontrolado, sério. Porque, olha, o governador de Goiás foi autoritário, mal educado, grosseiro, agressivo, sem educação, violento e uma resposta, assim, totalmente fora do tom, desproporcional ao que aconteceu num julgamento no TJ Goiás, assim, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O que aconteceu? O desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo Sim, desembargador. Não é juiz de primeira instância, não. Desembargador. Ele deu uma opinião pessoal no meio de um julgamento em que ele defendeu o fim da polícia militar no Estado de Goiás. Na verdade, como pano de fundo, ele criticava a violência da polícia militar e, compreendendo o contexto, e é importante ler o contexto, ele falava da desmilitarização da polícia, que é algo, um debate pertinente. Mas Ronaldo Caiado, jogando o biscoito pra extrema direita, foi lá, gravou seu videozinho agressivo e totalmente lamentável. Sim, lamentável. Parece que aquele DNA mais longínquo da família Caiado, do século XIX, eventualmente aflora no Ronaldo e ele perde o tom. E ele, parece que ele não se controla daquela sanha caiadista histórica que, quem sou de história de Goiás sabe, e pra quem não sabe aqui no YouTube, eu falo do Estado de Goiás, sou jornalista que atua, nascido e que atua no Estado de Goiás. Nunca morei fora do Estado de Goiás, nunca morei fora de Goiânia, então assim, compreendo Goiás por toda a minha vida, estudei muita história de Goiás. A gente sabe da história, da tradição da família Caiado no Estado de Goiás. E aí, eventualmente, dá uns rompantes no Ronaldo Caiado e ele fala o que falou, numa forma completamente agressiva, desrespeitosa mesmo, um desembargador que foi muito, muito zeloso de ressaltar que aquela não era uma opinião institucional do judiciário goiano. Era uma questão pessoal. Ronaldo Caiado, na verdade, a resposta não era pro desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo. O que Ronaldo Caiado queria de verdade era jogar biscoito, biscoitar pra extrema-direita bolsonarista. Sim, esse é o ponto, porque ele quer manter viva aquela chama do bolsonarismo, trazendo pra si algo que ele sabe que não é dele, a militância da extrema-direita, ela é bolsonarista. Olavo de Carvalho que falava lá que não existe mais conservadorismo, existe bolsonarismo. Pois é. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, quando pega essa linha, quando adota esse discurso, na verdade ele tá fazendo política em âmbito nacional, jogando biscoito para a extrema-direita, para a súcia bolsonarista, tá falando mais ou menos, olha, eu sou um dos seus também, eu sei bater no judiciário. Como se isso, prezado governador Ronaldo Caiado, fosse institucionalmente pertinente, como se essa fala não fosse uma deturpação, deturpação é um termo errado, impreciso, na verdade, não fosse uma agressão à independência dos poderes, mas principalmente um ato de profunda incivilidade de sua parte, governador Ronaldo Caiado. O senhor deveria ter a responsabilidade institucional de pedir desculpas por esse vídeo, de reconhecer que foi vários degraus acima do que aquilo, do tom, do que aquilo que o desembargador falou, falou e pediu perdão, e pediu perdão. Olha, realmente, compreendendo o contexto de polarização em que Caiado quer sim o possível voto bolsonarista para uma possível candidatura em 2026 à presidência do Brasil, deixa eu bater a real pra isso aqui, velho, isso não vai acontecer. Opa, opa, deixa eu explicar, candidatura pode até acontecer, não vai acontecer? É o pedido de desculpa de Ronaldo Caiado. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, meu filho, mas principalmente é muito barato. Clube de membros na fita, sim, clube de membros, a partir de 3 reazinhos. 1, 2, 3 reazinhos. Ridiculamente barato pra você, mas que representa muito pra mim. Você me ajuda a manter o trampo rolando aqui no YouTube, redondinho. Garanta o salário do criador de conteúdo precarizado, uberizado, meu filho, por favor. Clube de membros na fita. E você, empresário, que quer conversar com a rapaziada mais gente fina e elegante, sincera de toda a YouTubesfera? Olha, o lance é investir, apostar, patrocinar o jornalismo independente feito, praticado aqui no YouTube. Empresário, manda um e-mail aqui, vamos fechar aquele patrocínio esperto, maroto. Você vai conversar com as melhores cabeças do YouTube, rapaz. Se liga aqui. Beleza? O vídeo de hoje, por exemplo, é patrocinado pela Intercept Tecnologia, que é uma empresa especializada em transformar dados de sua empresa em formato intuitivo. Os caras usam poderosas ferramentas de inteligência artificial para criar relatórios gerenciais personalizados que ajudam você a tomar as melhores decisões estratégicas. Por exemplo, você vai visualizar todos os seus dados de forma global e intuitiva e sua empresa vai ter muito mais sucesso e lucratividade. Recado completo da Intercept tá lá no final do vídeo. Eu separei aqui uma edição que o Mais Goiás, para quem não sabe, eu trabalho no Mais Goiás também. Sou colunista, articulista do portal do Mais Goiás. Convido você a acessar lá o Mais Goiás, ler os meus textos lá. Lá, Mais Goiás, o nome já diz, né? Eu tento priorizar os assuntos do estado de Goiás. Mas, claro, abordo às vezes questões nacionais e internacionais também, mas tento focar nas questões goianas. E aproveitei, eles fizeram um vídeo que dá pra ver perfeitamente o quão desproporcional foi a resposta de Ronaldo Caiado à fala do desembargador. Por quê? Porque eles colocaram emendado. Colocaram a fala do desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo e, na sequência, a fala de Ronaldo Caiado. Deselegante, mal educado. Olha aqui. Olha, vamos assistir junto aqui, pra você ter uma ideia do que eu tô falando, que às vezes você não viu o vídeo, tá pra ir por fora. Vou colocar aqui pra nós assistirmos juntos. Nós estamos do estado constitucional e democrático de direito. Isso não pode mais se repetir. Aliás, aqui vai uma reflexão pessoal. Para mim, tem que acabar com a polícia militar. A polícia militar de Goiás é invisível. Vejam os jornais. A quantidade de confrontos e ninguém leva um tiro. Morrem quatro, cinco, seis. Não é por preparo, não. Nós sabemos por quê. Estou em viagem para o exterior e acabo de receber aqui no aeroporto um vídeo que realmente transmite a opinião de uma pessoa que se intitula desembargador no estado de Goiás, Adriano Roberto, onde faz aí as maiores agressões e, sem dúvida nenhuma, pratica um verdadeiro crime contra a polícia militar do estado de Goiás, em que eu tenho orgulho enorme de ser o seu comandante em chefe. O senhor, no mínimo, eu vou corrigir, você, no mínimo, devia conhecer a Constituição brasileira. No artigo 144, inciso 5, está previsto a criação da polícia militar para garantir o estado democrático de direito. E neste momento em que você pede a extinção da nossa polícia militar do estado de Goiás, você está atentando contra o estado democrático de direito ou você está coaptado por outras forças do crime no nosso estado de Goiás. Olha a acusação séria que ele faz. Você deve ter nenhum respeito pela polícia militar. Saiba que a vida toda, eu sempre me comportei sabendo dos limites do poder que eu exerci como deputado, como senador e como governador. Sempre respeitei o Tribunal de Justiça e sei que o Tribunal de Justiça não tem nenhuma conivência com a sua fala. A sua fala, ela deve ser avaliada pelo Conselho de Ética do Tribunal de Justiça, que deve lhe impor o impeachment, porque você não tem qualidades mínimas para responder com título de desembargador. Você não está vestido com a liturgia do cargo. Você é um cidadão desrespeitoso, agressivo, inconsequente e que precisa de aprender que não é com esse tipo de fala, num julgamento, onde tudo está sendo visto, está sendo ali publicizado, que você venha emitir essa sua opinião. Respeite a polícia militar do estado que está sob meu comando. Entendeu bem? Sob meu comando. Quem responde por ela sou eu. Se você tem alguma crítica a fazer, faça ao governador. Então, no mínimo, vou mandar, já mandei o procurador-geral do estado de Goiás a poder construir aqui um documento consistente para encaminhar ao corregedor para que as penas sejam ali muito bem aplicadas num cidadão que não tem a qualificação mínima de ser desembargador do estado de Goiás. É, o Ronaldo Cairo está descontrolado, né? Você entende a desproporção da fala? Foi muito educadinho do desembargador ao defender a desmantarização da polícia. E outra, o que ele apontou. E ele tem experiência, foi juiz em Anápolis, uma cidade, para quem não é de Goiás, é a terceira maior cidade do estado de Goiás, tem um PIB relevante, é uma cidade que concentra um polo industrial de destaque aqui no nosso estado. E ele tem experiência em relação à polícia de Anápolis, que tem problemas de violência, de enfrentamento. E a polícia de Goiás, sempre bom destacar, ela está entre as mais letais do país. Não é proporcionar a quantidade, por exemplo, da população, do tamanho da população goiana. A polícia de Goiás se destaca pelo alto índice de letalidade. E aqui, precisa fazer um recorte de muita honestidade intelectual para você que assiste o vídeo. É dado inegável que a segurança melhorou, a segurança do estado de Goiás melhorou na gestão de Ronaldo Caiado. A gente percebe, as ruas estão mais tranquilas. E isso é um ponto, em contexto, honestidade intelectual com você que me assiste aqui, eu refalo. Goiano que sou, sei. A segurança do estado, segurança pública do estado de Goiás melhorou, melhorou. Agora, isso permite um arrobo autoritário, um arrobo deseducado, mal educado, deselegante, como ele fez, fazendo ilações de que o desembargador poderia ter algum tipo de relação com o crime, chamando, ao invés de vossa excelência, porque como as autoridades se tratam, sabe, ou meretíssimo, sei lá, a forma do qual seria o vocativo apropriado aí para... Desculpa, estou puxando de memória isso aqui, rapaziada. Mas o senhor, não você, ele fez questão de rebaixar e de desqualificar o desembargador. Para quê? Quem que afronta o judiciário no Brasil, rapaziada? É o bolsonarismo. Afrontando o judiciário somente para jogar biscoito no bolsonarismo. Governador Ronaldo Caiado. Sinceramente, esse caminho é um mau caminho. É um mau caminho para a democracia, é um mau caminho para a institucionalidade do Brasil. Porque de direita, brucutu, olha, o Brasil já está por aqui. E digo mais, Ronaldo Caiado, você jamais será um deles. Você se esqueceu de quando o senhor defendeu vacina. O Gustavo Gaia, uma figura icônica, deputado federal, muito bem votado pelo Estado de Goiás, uma figura icônica do bolsonarismo em Goiás, chamou o senhor de comunista? O senhor esqueceu disso? Na pandemia, colocavam o seu boneco no trio elétrico lá e achincalhavam. Você nunca vai ser um deles. Você nunca vai ser um bolsonarista true. Por quê? Porque você compra a pauta completa ou você não cumpre. Você não cumpriu durante a pandemia. Desencana. Desencana. Tente resgatar a civilidade da direita brasileira que, mesmo se não logre êxito eleitoral, se conseguir isso, o senhor já entra para a história do Brasil. Agora, afrontando o judiciário dessa forma, sendo agressivo, com esse arrobo autoritário, só degrada mais a institucionalidade brasileira e voto bolsonarista, só se beijar a mão de Bolsonaro é lá. Ronaldo Caiada é homem ficar beijando a mão de alguém? É a pergunta que eu faço. Quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo. E eu lhe faço. Não é você, audiência, não. Faço o senhor governador do Estado de Goiás. Diga aqui embaixo o que você acha, o que você pensa. Chegou até aqui, meu filho, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Claro, o algoritmo precisa disso, cara. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei do Clube de Minas lá atrás, mas tem o Gourinho. Valeu, esse Gourinho já tinha aqui embaixo. Ei, valeu, Gourinho. Gourinho já tinha na veia. Gourinho já tinha na filha. Tem o Pix. Pablocossa, arroba gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado do Brasil, meu filho. Minha filha, hoje, sexta às nove da noite tem live aqui no canal. Eu conto com sua nobre presença. Quero discutir com profundidade essa questão de déficit fiscal, Haddad versus Lula, tá rolando treta, não tá? Conto com sua presença hoje, sexta-feira, às nove da noite aqui no canal. Maravilha? Rapaziada, uma ótima sexta e eu termino com o clássico. É nóis. Eu quero apresentar hoje pra você a Interset Tecnologia, que é uma empresa fundada em 2010, cujo foco é fornecer soluções avançadas para otimizar processos, aumentar a eficiência e agregar valor pra você, cliente. É inteligência artificial pra melhorar o seu negócio, meu filho. Por exemplo, pra quem é do agro, a empresa oferece soluções para otimizar o trabalho, aumentar a produtividade, diminuir perdas e garantir maior lucratividade. A mesma coisa vale pra quem mexe com maquinário pesado, que demanda muita energia elétrica. A Interset cria a solução tecnológica perfeita com cálculos precisos para dimensionamento e análise garantindo projetos seguros e eficientes pra você. Os caras também prestam serviços em TI com profissionais qualificados que fornecem suporte técnico, dão consultoria e desenvolvem sistemas personalizados pra você. E o principal, se liga, a Interset desenvolve inteligência artificial para o seu negócio. Vamos supor que você trabalha em uma indústria e não tenha a menor ideia de qual é a vida útil de cada peça do maquinário, por exemplo. Se algo ali pifa, você tem um problemaço em mãos, tem que parar tudo, é um baita prejuízo e tudo mais. Pois é, a Interset pode criar um mecanismo de inteligência artificial para monitorar o desgaste do equipamento para uma manutenção mais precisa, sem desperdício de vida útil e também diminuindo as chances de interrupção do processo industrial. Olha só que vantagem, os contatos dos caras estão listados aqui embaixo. Peça um orçamento e confira. Interset tecnologia é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio, minha filha. interset tecnologia é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio, minha filha. Legenda por Sônia Ruberti